...de ideias na presença de Tecnologia do Partido... ...ocê é o futuro livre... ...privacidade e compartilhamento do... ...compartilhamento... ...ocê é o... ...três ideais de... ...acesso à informação e não só à informação... ...acesso aos meios... ...que vão formar... ...e produzir essa informação, mas também vão... ...fazer circular do futuro, digamos assim... ...então a partir desses três princípios... ...digamos... ...o partido acaba... ...pensando o seu modo... ...de agir... ...que é não só defendendo isso... ...mais disponibilizando ferramentas ou... ...até pelo... ...pul ativismo de software livre... ...e é isso aí pessoal, antes de ter ido... ...sabe falar melhor disso... ...é... ...ou seja, porque aí... ...através dessa tentativa de disponibilizar... ...meios materiais ou... ...não tangíveis, mas pela internet... ...é... ...fazer circular as ideias... ...então, por exemplo... ...não sei... ...é... ...o partido, por exemplo, do Brasil... ...tem um sistema integrado de membros... ...que é o SIM... ...que... ...que é livre... ...que você entra e funciona... ...e quase como uma rede social... ...que você basicamente... ...propõe lá tópicos... ...discussões... ...aquela parte de votações... ...e a partir desse sistema... ...a gente acaba sendo... ...não só... ...é... ...mantendo todos os coletivos... ...integrados... ...mãe... ...mantendo uma pauta constante... ...sendo atualizada o tempo inteiro... ...inclusive lá... ...as propostas estão sendo... ...expostas... ...estão sendo através do... ...a interação dos membros... ...sendo construídos... ...os documentos... ...colaborativamente... ...então acaba que... ...esse... ... essa... ...digamos... ...pauta única... ...da parte do teatro... ...então criticado... ...que hoje... ...também é uma grande crítica... ...partindo de uma causa só... ...uma causa da internet... ...partindo de alerte... ... pode ser sim... ...uma causa... ...uma causa da internet... ...mas tipo... ...por causa dessa causa... ...se acaba gerando... ...é... ...outros meios... ...é... 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 ...uma causa... ...na verdade... ...move tudo... ...completo de informação... ...e... ...que por sua vez... ...permite... ...e acaba produzindo também... ...que é o próprio meio... ...que acaba produzindo... ...o que é comunicado... ...e você... ...então... ...pela própria estrutura... ...que o partido se propõe... ...ser... ...é... ...ser... ...transparente... ...para ser... ...tudo ser... ...explicado na internet... ...você ter acesso... ...a documento... ...para você poder colaborar... ...como só ter acesso... ...para si... ...mais... ...participativamente... ...o processo de... ...colaboração das ideias... ...das... ...das... ...pela... ...própria metodologia... ...do partido... ...você acaba construindo... ...o que seria esse partido... ...então... ...essa causa de... ...ser uma causa... ...terna... ...realidade... ...o partido... ...uma causa... ...eternamente... ...sendo... ...estando em construção... ...é... ...a própria... ...ideal... ...partido... ...para um meio... ...como partido... ...acaba sendo... ...formalizado... ...e... ...atualmente... ...no Brasil... ...a gente vai... ...estituindo... ...todos coletivos... ...estaduais... ...o regionais... ...até agora... ...todos são... ...estaduais... ...mas acho que... ...para acabar... ...como partido regional... ...é... ...que são... ...dependentes... ...uns dos outros... ...e... ...e... ...a gente se entende... ...basicamente... ...como diálogo mesmo... ...inclusive... ...da empresta... ...pros... ...de mais da esquerda... ...e os demais da direita... ...o pessoal vai... ...se comunicando... ...por meio... ...e se entendendo... ...por meio de princípios... ...embáticos... ...embregentes... ...e a partir disso... ...dependendo da... ...quantidade... ...de colaboração... ...se lá... ...para acabar... ...mais da direita... ...e o trabalho da esquerda... ...a gente vai... ...construindo... ...de ideologia... ...bora... ...que a maioria... ...a maioria... ...a maioria... ... tem... ...vocação... ...mais da esquerda... ...e a verdade... ...a ideia... ...também... ...de... ...de reforma social... ...e também... ...de reforma política... ...eu estava em Recife... ...que foi pintar... ...a bandeira... ...que foi pintada... ...que vocês viram... ...aí tinha um pano preto... ...eu parei... ...o cara na rua... ...o cara na rua... ...falei... ...pô... ...para pintar a bandeira... ...fiquei... ...tarde inteira... ...para pintar a bandeira... ...está vendo... ...a gente conversar de política... ...está pintando... ...está saindo... ...está saindo... ...aquele sotaque de Recife... ...vem cá... ...eu ouvi... ...são só... ...a que negócio é isso... ...de esquerda e direita... ...que até hoje... ...eu ouço tanto falar nisso... ...eu não sei o que é isso... ...de esquerda e direita... ...eu fiquei olhando... ...pô... ...o cara deve ter uns 17 anos... ...e aí... ...eu fiquei... ...pô... ...eu vivi na época do Figueiredo... ...mas... ...eu olho hoje em dia... ...a galera mais nova... ...e vejo realmente... ...o pessoal... ...quando não estuda... ...quando não conhece... ...quando não está... ...quando não está acompanhando política... ...eu vejo o pessoal mais novo ainda... ...que nem sabe o que é esquerda e direita... ...nem sabe direito... ...porque que tem essa diferenciação... ...de esquerda e direita... ...então... ...existe muito hoje... ...um conceito... ...de política... ...de que... ...é tudo igual... ...toda mesma coisa... ...se é político ou é ruim... ...entendeu... ...não interessa... ...se é de esquerda ou direita... ...o esquerda... ...senta daquele lado... ...do restaurante caro... ...existe muito esse conceito... ...das pessoas hoje... ...que a gente também quer quebrar isso... ...entendeu... ...de... ...beleza... ...esquerda é ruim... ...o esquerda é melhor... ...claro... ...mas... ...não estamos nem discutindo isso... ...mas... ...a questão é... ...tentar chegar nas pessoas... ...estão decepcionadas... ...por esse negócio de política também... ...por isso a ideia de formar um partido... ...de... ...a gente transformar esse movimento... ...por que não é só um movimento... ...por que não faz uma ONG... ...por que a gente não... ...simplesmente... ...tenta só fazer as ações... ...por que um partido... ...planou para mudar... ...para tentar mudar lá de dentro... ...mudar as leis realmente de dentro... ...agora o problema é ter esse compromisso... ...de realmente depois de virar um partido... ...ter gente eleita... ...essas pessoas realmente... ...então mudar as leis... ...a gente tem visto isso acontecer... ...então... ...isso é uma coisa mais importante... ...nesse esquema... ...é... ...assim... ...tem vários exemplos... ...que a gente consegue... ...a gente conseguiu já... ...algumas coisas no Brasil... ...sem ter um partido pirata... ...foi aprovada... ...a lei de transparência... ...é... ...o marco seguro da internet... ...está sendo debatido... ...vai se debater... ...o marco... ...a comunicação... ...em várias coisas... ...que são possíveis... ...serem feitas... ...mas... ...a gente não tem no Brasil... ...é... ...a minha percepção é essa... ...a gente não tem no Brasil... ...um partido... ...em que você possa confiar... ...pra votar... ...e falar... ...não... ...nesse partido... ...qualquer representante dele... ...que foi eleito... ...vai representar os meus interesses... ...na questão da cultura digital... ...ou na questão... ...que o Fred colocou... ...de disseminação de cultura... ...questão de acesso ao conhecimento... ...porque assim... ...os partidos... ...apesar de... ...a legislação eleitoral... ...empor que eles... ...são a forma de representação... ...política no Brasil... ...eles não tem uma cara... ...dentro de um partido... ...você tem diversas... ...disputas inteiras... ...que desfiguram... ...os partidos... ...de forma que... ...você acaba... ...tendo que concorrer... ...que recorrer... ...a pessoa... ...do político... ...você confia... ...num político... ...x... ...aquele político é o seu candidato... ...você não tem um partido... ...como candidato... ...você tem um político... ...vara pela fisiologia... ...o fisiologismo... ...você vota naquele cara... ...só que quando você vai votar... ...para deputado federal... ...para deputado estadual... ...ou para vereador... ...pela própria ordem da votação... ...você vai votar... ...primeiro... ...nos dois números... ...do partido... ...depois... ...nos dois ou três números... ...do candidato... ...isso vai também... ...para a senadora... ...sí... ...as eleições proporcionais... ...então... ...independente de... ...em qual candidato... ...do PV... ...você está votando... ...você primeiro vota no PV... ...depois... ...você vota no candidato... ...porque... ...que isso é relevante... ...porque... ...a contagem... ...quando vai... ...se dividir as cadeiras... ...tipo... ...ah... ...tem 500 cadeiras... ...o Congresso Nacional... ...vão pela ordem... ...qual partido... ...teve mais votantes... ...primeiro... ...vai pela ordem do partido... ...ah... ...o PT... ...conquistou... ...100 cadeiras... ...o outro... ...conquistou 80... ...o outro... ...conquistou tantas cadeiras... ...depois que se contam... ...as cadeiras do partido... ...dentro daquelas cadeiras... ...é ver... ...beleza... ...o PT... ...conquistou essas 100... ...dos candidatos do PT... ...quem foi o mais votado... ...ai ele fica na primeira... ...segundo e vai preenchendo... ...ai você votou no seu brother... ...que é teu vizinho... ...que tu conhece desde criança... ...que tu confia no cara... ...que é da sua cidade... ...entende seus problemas... ...para o bicho... ...poder ser votado... ...te representar lá na Câmara dos Deputados... ...só que o voto dele... ...elegeu um cara que você nunca... ...não sabe quem é... ...não tem ideia de quem seja aquele cara... ...e você não tinha a menor condição... ...de saber isso... ...porque... ...do universo de candidatos disponíveis... ...você não tem condição de conhecer todos os candidatos... ...você procura até você encontrar um... ...você encontrou aquele um... ...você vota naquele cara... ...mas você tá votando no partido... ...sempre... ...mesmo que você não saiba... ...e você tá jogando o seu voto... ...sem saber pra quem... ...tipo... 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 quem é. E a lógica eleitoral é essa. É assim que funciona. Seu voto é proporcional vai para o partido. Independente de você achar que isso é uma loucura ou que esse é o melhor sistema do mundo. Hoje, no Brasil, é assim. Então, se a gente quiser mudar alguma coisa, a gente pode ou tentar revolucionar um partido por dentro, tipo, cara, vamos escolher um partido que é fraco, tentar um partido e fazer esse partido ter uma cara que a gente queira que ele tenha. Porque se ficar do jeito que está, a gente consegue ter, vou citar os homens que para mim são relevantes, Luiz Erundina, Alessandro Molon, que é aqui do Rio, Paulo Teixeira, lá do Sul, deputada Manoela, Davila. Então, assim, eu conto nos dedos a galera, não dá 10, e eles são em partidos diferentes. Tipo, eu não tenho em lugar nenhum que eu esteja no Brasil, condição de votar nessa galera, sabe? Tipo, em todos eles. Eu tenho que escolher um sabendo que meu voto vai cair para uma pessoa que eu não tenho ideia de quem esteja, porque ela vai depender dos votos dos outros. Porque o sistema funciona da seguinte forma, você vota no partido. Não tem um partido em quem eu confie. Vou anular meu voto para sempre. Não faz diferença. Algum partido vai ganhar. Tipo, eu não confio nos partidos, não confio no sistema eleitoral. O que eu vou fazer? Vou me abster? Os caras vão ser eleitos. Têm sido eleitos. Continuam sendo eleitos e vão continuar sendo eleitos. O jeito de eles não serem eleitos é colocar uma outra pessoa lá, um outro grupo lá, porque uma outra pessoa só também não funciona. E eu acho que para o partido funciona muito isso que o Fred apontou de cara. Não adianta, vai o Paulo, vai o Luan, vai o cara, o Pedro se empolgou, você vai acabar de entrar agora. Pedro, vem que tu vai ser o presidente. Cara, a lógica não é essa. A gente não está aqui falando, cara, vem com a gente porque você vai ser o líder da sua comunidade e você vai ser eleito e vai fazer acontecer. Não é essa a lógica da parada. A lógica é, independente de quem seja, você vai poder confiar nesse partido se você é de acordo com essa ideologia. se é uma parada que eu penso até e que eu coloquei para a galera, mas tem uma visão de democracia que num grupo de fato democrático, em que todo mundo é igual, na lógica que hoje a gente pode chamar de peer-to-peer, quer dizer, todo mundo é par e a relação se dá de par para par, ninguém é ciente, ninguém é mais importante, vem no meio, todo mundo se relaciona. Se está todo mundo igualmente preparado, só em consulteiro. Cada ponto de vista, quem quer ser eleito, quem admite ser eleito, quem não... Vai dar no mesmo, se você... E quem tem condições de mudar para Brasília, ele vai ficar lá 4 anos, 8 anos, sendo representante que a gente vai te falar, pô, na minha vida em casa, fazendo um doutorado, caia pra fora, não rola lá, pô, eu posso. Beleza, quem mais? Eu tenho muitos, mas eu só pergunto a qualquer um, porque isso seria muito mais democrático do que a gente pensar a cara com aquele cara, o que ele fala bem, o que ele tem mais título do acadêmico, ou que ele é mais fugido, o que ele é mais pobre, o que ele tem mais de identicação farmácia, por que você está botando um critério que não representa todo mundo? E aí, para eu parar de falar, falava assim, o que o Aventura falou em Brasília, até que eu gostei, na comunidade do nosso Facebook, que é o seguinte, o Estado funciona pela sociedade, e a promessa do Estado na Terra, que ele representa os interesses da sociedade. Só que a sociedade vai entrar no Estado e vai ter que ser organizado. Então, os grupos organizados, sei lá, os índios, que conseguem vir aqui, né, mais índio, fazem o seu barulho. Mas tem uma galera que não vai vir fazer barulho, mas eles também tem os interesses deles. Essa galera, também faz parte da sociedade, também deve ter a relação de apresentada pelo Estado. Mas o Estado, elas não chegam até o Estado porque elas não estão organizadas. Aí, o Estado, quando vai fazer as suas políticas, o Estado é uma sociedade que ele não está esperando. O que é que o bicho vai fazer? A gente vai enquadrar a sociedade naquele modelo que ele está agindo. Então, ao invés de você ter um Estado que é moldado a partir da sociedade, você tem um Estado que vai moldar a sociedade para ser de acordo com o que ele é, ou seja, você vai ter uma sociedade voltada para os interesses que conseguem se organizar. Os interesses que não conseguem se organizar não vão estar representados. Esse é o Estado de hoje. Para a gente conseguir construir um Estado, consegue absorver os modelos não organizados, a gente tem que ser organizado, ocupar o Estado. E no Estado, já dentro da instituição, fazer a máquina funcionar de uma forma diferente. Se não for assim, o Estado, quer dizer, pode arrumar a evolução sobre o Estado, mas se ela funcionar com o Estado, tem que entrar numa área de fazer funcionar diferente. Então, vamos lá. Então, vamos lá.